Sabe quem ela é? E em que contexto estava? Então, o que é que vai? Eu, muita coisa. Muita! Tá bom, anda lá, vá! Sempre muito despachada. Não sabe, mas vai saber. Coisas que até os próprios desconhecem. Porquê é que eu não consigo realmente fazer um zilão e ser francamente má? Porque cá dentro... Sei quem ele é. E bem com a vida. Sim. Quinta-feira à noite, na RTP1. Tchau.